Bom dia, eu sou o Zepp, e sejam bem-vindos ao Xenia, como o apresentador mais bonito de todos. Isso e tudo, que eu sei falar em português. O episódio 23 chegou! Bom, eu sempre achei que óculos me deixava com cara de nerd. Mas fora isso, a Torre da Ascensão reseta essa semana e vocês podem conseguir o seu Devillmon, o seu lendário e o seu pergaminho LD. Então o que vocês estão esperando? Se vocês por acaso são iniciantes e não sabem como fechar um time pra toa, dê uma olhadinha no nosso canal e no link que eu coloquei aqui no vídeo em inglês. A décima temporada da RTA terminou e com ela temos os 16 pré-selecionados pra Taça Guardião. Então se você tem algum amigo que pode estar no meio dessa lista e chegou numa pontuação superior a essa lista provisória, avise pra gente nas nossas redes sociais ou no WhatsApp e vamos incluí-lo. Lembrando, assistam o próximo resenha pra mais informações sobre o torneio e onde será realizado. Se você sempre teve curiosidade de saber quem que é o gatinho do Bizzy que você vê no chat, essa é a sua oportunidade, ele vai estar comigo no seu primeiro stream e vai falar de uma coisa, um assunto que ele entende demais, que é ser um noob. Então teremos um guia para iniciantes falando sobre as maiores dificuldades e superações que ele teve que fazer no early game. Cola com a gente às 8 horas da noite nessa quarta-feira. A melhor coisa que temos no nosso jogo é a nossa comunidade. E se você por acaso não conhece nenhum desses 6 streamers aqui, que vergonha, viu? Vocês precisam dar uma conferida nos canais deles e além disso agora no nosso canal oficial a gente dá host pra todos eles. E você também. Se você conhecer alguma pessoa, algum streamer mais novo, menor e quiser entrar em contato com a gente, fale no nosso Instagram, no nosso Facebook e vamos te ajudar a evoluir juntos e quem sabe colar na nossa live no futuro próximo. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês hoje, então continue informando e quem sabe a gente não se vê na RTA.